É verão, é calor, mas nem por causa disso você vai sair de casa sem dar aquela caprichada no visual, certo? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E é por isso que hoje eu trouxe pra você uma make rápida pra você usar no verão. A gente sabe que é um calor insuportável, a gente às vezes não consegue ficar com o cabelo solto, a maquiagem derrete, mas olha, tem sempre um jeitinho pra você usar aquela maquiagem pra não derreter, pra não sair sem nada no rosto. Dá pra gente dar uma melhoradinha, não precisa usar muito produto, mas um produto certo aqui e ali vai levantar o visual, vai te deixar linda e vai realçar a sua beleza natural. Você quer ver como que eu fiz isso? Sem mistério, muito rápido, pouco produto, muito simples, é só você continuar assistindo. Não saia daí, continua assistindo. Bom, gente, muito calor, mas é hora da gente se maquiar, né? Então eu vou preparar o rosto, depois a gente se maquia, tá? Então vamos começar com esse fluido de limpeza facial, vou espalhar ele em todo o rosto. Ele tem como objetivo limpar a pele, tirar todas as impurezas, toda a sujeira e deixar a pele limpa. Tô espalhando ele todo com a mão, massageando e depois eu venho com o algodão e faço a retirada com movimentos pro alto. Agora eu vou usar esse tônico preparativo, ele ajuda a fechar um pouco mais os poros, deixa a pele um pouquinho mais hidratada, então a pele tá pronta pra receber esse primer. Que é um primer em aerosol, aonde a gente prende a respiração, conta até 10 e depois respira. Isso aí, você pode observar que tem primer nos cílios, mas aí não tem problema. A gente pega o algodão, vai lá, limpa, tira todo o excesso e tudo certo. Bom, vou utilizar o corretivo, vou fazer essa aplicação com esse pincel cônico ideal pra essa área dos olhos e vou passar nas minhas olheiras e nas manchas aonde eu acho que precisa fazer essa camuflagem. Principalmente no centro do rosto, topo do nariz e centro, que é o que dá uma clareada realmente no rosto. Observe que eu não estou esfregando o pincel, eu estou dando leve batidinhas. O objetivo desse tipo de aplicação é deixar o produto no lugar. A gente espalha sem remover, a gente espalha deixando ele no lugar. Então eu tô fazendo toda a cobertura e no centro do rosto, você vai ver que ele vai clarear o rosto e vai trazer um equilíbrio mais. Então a gente espalha tudo e é hora da base. A base, você vai observar que a quantidade é bem pouca e eu tô aplicando somente nas áreas aonde não entrou o corretivo. Então, quanto menos produto você colocar e tiver um efeito, melhor fica porque calor, né? Então a gente espalha, espalhei na parte de baixo, agora eu tô espalhando na testa. Ou seja, o centro do rosto está iluminado com o corretivo e o entorno eu coloquei a base. Tudo espalhadinho. Bom, agora vou utilizar um pó solto pra fazer essa selagem. Apesar do corretivo e da base não ter uma textura oleosa, eles são mais sequinhos, a gente sempre sela tudo, sabe? O calor, então ajuda a selar. E esse pó solto da Paiô é excelente. Ele deixa tudo sequinho, já deixa com uma aparência melhor, tudo matizado. Hora de usar esse lápis que é um escândalo de maravilhoso. Ele é um super delineador, ele é um azul escuro, assim, mas ele tem um brilho lindo. Dá muito bem pra você usar sozinho ele. Se quiser mais grosso, também dá pra fazer um delineado mais grosso. Fica super lindo, gente. Agora eu vou usar um lápis marrom pra fazer o equilíbrio embaixo. E aí, nesse lápis, eu vou usar na linha d'água e vou usar na raiz dos cílios inferiores. Observe que eu tô caprichando no canto externo, porque ele faz aquela profundidade que a gente gosta e unindo as pontas, tá? Então não deixa de unir. Essa máscara, eu já fiz resenha dela, essa máscara da Tango, ela tem dois passos. Então o primeiro que eu tô utilizando aí é pra alongar os fios. Então ele tá deixando, eu tô penteando ele todo pra cima, pra deixar ele alongado. E agora vai dar volume. É a segunda etapa da máscara. Então eu tô colocando o volume nos cílios. No primeiro momento eu tô fazendo aquela serrinha, né? Encosta e sobe. E agora uma outra técnica, que você encosta e roda o pincel. Roda o aplicador, olha. Tá vendo? Isso é ideal pra quem tem os cílios caídos, pra dar uma levantada. Ajuda o cílio a subir. Então duas técnicas aí pra você usar. Voltei no primeiro passo, que é o primeiro aplicador. E ali eu tô fazendo a aplicação da máscara nos cílios inferiores. Fazer um complemento. Esse blush, ele é um blush pêssego com brilho dourado. Então acho que ele fica super lindo no verão. Ele dá um glow super lindo na pele. Então eu utilizei com parcimônia, porque eu ia sair durante o dia. Então eu não queria nada muito brilhoso, muito chamativo. Mas utilize do jeito que você quiser. Hora de pentear a descabelada da minha sobrancelha. Que se descabela sozinha. Então ó, penteei. Olha a diferença. É uma diferença brutal. Não fiz correção. Queria somente dar aquela penteada e dar uma arrumadinha nela. Pronto. Já penteei. Agora é a hora do batom. Esse batom é um batom que eu gosto muito de usar de dia. Ele deixa a boca assim, super arrumada. É aquele nude que deixa a sua boca ficar com um tom mais equilibrado. E olha, tô utilizando a pontinha do batom pra contorno, viu? Isso é ideal pra você contornar. Dou aquelas batidinhas pra fixar um pouco mais e borrei. Sem problemas. Olha lá nosso salvador, o cotonete. Limpou, tá tudo certo. Bom, tô prontinha pra sair de dia. Mas se eu quiser sair à noite ou se eu quiser, né? Um batom mais forte. Então olha, peguei esse batom neon. Esse batom tem uma cor muito forte. Ele é bem intenso. O que eu fiz? Apliquei por cima do meu batom nude. E aí eu fiz a aplicação bem em cima e vim com a ponta dos dedos, ó. Misturinha, gente. Uma misturinha. Transformei aquele batom nude em um tom de pêssego. E misturei nos lábios mesmos. Viu? Prontinha. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Capriche na maquiagem sem medo de derreter. É só você usar pouco produto e os produtos certos. Se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve no canal Mulher Mais de 40. E não deixe de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Tá legal? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.